Oiê, eu sou a Nete Moraes, bem-vindo mais um dia a mais no nosso canal. Hoje eu quero começar com essa frase. Tomar café da manhã como um rei, almoçar como uma princesa e jantar como um mendigo. Uma dieta mediterrânea. É um cardápio muito fácil, onde você tem que comer cinco vezes e não engordar jamais. Primeiro, cara, primeira comida, gente, é o desajuno, que é muito importante para você manter ativa e com a energia. Então, o leite de soja, o leite de aveia, leite vegetal, já está meio acompanhado de um pedacinho de pão e também um pedacinho de fruta. A média manhã é muito importante, porque você não pode ficar com fome, senão você começa a picotear. Então, o que você faz? Você pode pegar, aí da meia de manhã, um punhadinho de fruto seco, pode ser nozes, castanho do Pará, o que vocês têm aí? Ou então, todo mundo tem em casa uma laranja, uma maçã ou uma pera. No almoço, eu sempre gosto um almoço acompanhado com proteína. E depois eu sempre acompanho a proteína com... Almoço acompanhado com alguma verdura crua ou alguma ensalada e já está, gente. O que vocês têm em casa aí? Mas sempre no almoço é bom vocês comer proteína para que vocês... Para que ter sacia melhor e você não comece a ficar com fome logo. Na merenda, eu falo para vocês, pode ser uma fruta, um iogurte natural, Mas eu também falo para vocês também que é uma boa ideia você se fazer... Sabe o chia, que é muito, que tem muito ômega 3, é muito nutritivo? Vocês podem fazer um pudim de chia com fruta, que é muito fácil, que eu tenho lá receio a janta. Sempre eu acompanho a janta com um pedacinho de proteína também, mas sempre gosto de frango. E sempre acompanhado com algo de... alguma coisa de... E sempre acompanhado com um pedacinho de proteína também, mas sempre gosto de frango.